Olá, eu sou Edilson. Eu sou o Thierry. Bem-vindo à bancada da cerveja. O seu, o meu, o nosso canal de cerveja. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E agora vamos ampliar a nossa cultura cerveja. E vamos começar falando sobre a história da cerveja da Idade Moderna. E vamos começar falando, Thierry, sobre as concessões. Edilson, as concessões da cerveja na Idade Média eram muito lucrativas para o governo e impostos. Mas só que não existia uma regulamentação da qualidade. Já no século XV, algumas iniciativas avançaram para garantir a qualidade e os padrões para a fabricação da cerveja. No início da Idade Moderna, surgiu a primeira regulamentação oficial para a fabricação da cerveja. A chamada Lei de Pureza. Lei da Pureza de 1516. E Deus cabe ressaltar que essa não é a primeira lei que se trata de cerveja, mas é a primeira que fala da qualidade. A Arainain Kibut foi adotada primeiramente em Munique, em 1487. Porém, em 1516, com a reunião da Bavária, ela foi adotada oficialmente por toda a região. E assim se tornando a primeira lei na história a falar de qualidade. A lei ditava que a cerveja só podia ser feita com água, malte, cevada e lucro. A levedura foi adicionada posteriormente, mas isso falaremos no próximo vídeo. Além de garantir a qualidade, visava aumentar o consumo da cerveja. E diminuía a briga por trigo e centeio, que era utilizado na fabricação de pão. Porém, o trigo não foi banido totalmente da produção de cerveja, Edilson. Mas virou uma concessão exclusiva do duro. Edilson, para onde nós vamos agora nessa jornada? E agora, vamos para os avanços da tecnologia na produção da cerveja. Thierry, vamos começar falando pelos séculos XVI e XVIII. Muitos avanços tecnológicos nessa época. O que também influenciou a produção da cerveja. Por exemplo, podemos citar o forno a poque, um combustível derivado do carvão, que era utilizado para a checagem dos maltes. Edilson, cabe ressaltar que antes dessa invenção, o malte era seco ou no sol ou por fogo direto. O que acontecia era que o malte ficava tostado irregularmente e nisso deixava ser meio escuro. Mas nesse detalhe a gente vai entrar mais à frente num próximo vídeo. E com o uso dessa tecnologia de secagem sem utilizar o fogo, permitiu a fabricação de cervejas mais claras. E agora vamos falar sobre o impacto da revolução industrial e a escala produtiva. A máquina a vapor criada por Daniel Watts em 1700 fez com que a produção de cerveja em escala fosse aumentada. Thierry, outras invenções como o termômetro pelo Gabriel Fahrenheit em aproximadamente 1742 permitiu a melhoria do controle do processo produtivo, criando bases para a expansão e a indústria de consumo nos séculos seguintes. E esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, deixe seu like, dislike, comente e compartilhe. E até a próxima! E até a próxima!